Abre rápido, hein? É, hein? Tem que te ver. 200 metros. Tem que te ver. Música Miúna, São Roque. A gente veio por aqui pra São Roque. É, isso aí ali na frente ali. E Miúna é onde a gente ia passar a campanilha. 200 metros. Liga e direita. Pela Bugira também sai lá na sua rua. É, sai. Muitos passam por lá pra não pagar esse pedágio aí. É, mas a gente vai ver lá na rua, né? É, tem que pagar o pedágio e continuar a estrada melhor. 500 metros. 500 metros. Música Música Tem 200 metros. Tem que te ver. Está bom aqui, né? Que a gente vinha pra cá sábado assim. É, travado. Parado. Música 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 Música